O casal foi derrubado da moto por este carro. As vítimas estavam conscientes, mas a menina sentia muita dor. Equipes do SAMU fizeram o resgate. O motorista, que estava com a carteira de habilitação vencida, disse que não viu a moto nem o quebra-molas, onde os veículos têm que reduzir antes de passar. Não vi moto, não vi nada. Eu só senti quando ele entrou na frente, quando ele teve um problema. Ele devia ter olhado. O senhor fez alguma ingestão de álcool hoje? Nada. Não bebeu nada? Não. O senhor não viu a moto, então? Não, eu estava seguindo normal, tranquilo, a 60 quilômetros, 40, 60 quilômetros. Por que bateu na moto, então? Porque ele entrou na frente. Moradores e comerciantes alertam para a sinalização precária ao longo da rodovia José Sete. O acidente aconteceu na altura do bairro Planeta, em Cariacica. Há placas indicando a presença de quebra-molas só de um lado, mas no sentido da via, onde ocorreu a batida, não constava informação. Há vários problemas, acidentes, moto que não respeita, carro que não respeita, entendeu? E motorista ultrapassando em cima do quebra-mola. Isso aqui está um perigo para o bairro. Tem que tomar providência, né? Aumentar esse quebra-mola, botar um radar para a gente, alguma coisa.